Ação do DEM no Supremo Tribunal Federal ameaça implodir o Centrão. O partido questiona a regra da mini-reforma eleitoral e o processo pode fazer com que 27 deputados federais eleitos sejam substituídos, entre eles Paulinho da Força do Solidariedade. Ah, mas isso vai fazer acabar com o Centrão? São muitos partidos, né, Vera? E o DEM é um partido que tem se beneficiado do Centrão e tem integrado o próprio Centrão há muito tempo. A eleição do Rodrigo Maia, em grande medida, é devida ao Centrão. Ele herdou o Centrão do Eduardo Cunha, fez um bom uso dele ali, hoje em dia é o principal cacique do chamado Centrão. E, vamos lembrar, esses partidos estiveram juntos nas decisões, inclusive, sobre alianças eleitorais nesse ano de 2018. Fizeram todas as reuniões em conjunto. É um pouco de hipocrisia falar que o DEM quer acabar com o Centrão, né? Só se mudaram os interesses, mudou a conveniência, mudou o lado do vento ali.